E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera E vamos lá então, vamos fazer uma corrida aqui então Dessa vez com todos Todos né? Creio que todos Até alguém cair né? Sim, creio que todos Ô Igor, você falou antes da hora cara Quem? Você, perguntou A gente perguntou alguma coisa Filho da puta Eu tentei me recuperar Só que já era tarde Tá ligado? Só que nada disso vai pro vídeo Porque o guardia tava passando aqui bem na hora Se fuder Ué, não vai pro teu vídeo né? Filho da puta E aí? Cara, agora fudeu Vai Ô cross, você tem que botar isso no vídeo Você não tá entendendo Bota em preto e branco Tá muito graçado Ai caralho Bota não, bota não Bota não, filha da puta Deixa eu botar no meu Quando começar a corrida Eu volto com vocês galera Não, pô Tem que voltar Tem que voltar Porque eu não apresentei ninguém Relaxa Vou fazer um bagulho Agora começou Já começou já Vai, vai na correria E aí galera Tudo certo? Cross aqui Vamos lá pra mais uma corrida Então dessa vez comigo Tava todos os piratas Certo com eles Não, pô Não, pô Não, pô Não, pô E aí Crash, beleza? Tranquilo? E aí Caralho Fica aí Viado Galera, olha só Estão todos os piratas Ô Igor Tá aí Igor ainda? O Arma X? Oi Oi, tudo bem? Tudo bom Então tá bom Galera, olha só Ah, não deu Eu ia mostrar Ô, o Dr. Ray tá aí de novo Dr. Ray, tá aí? Tá aí Dr. Ray Aí chovendo a noite Eu botei o clima esmerdalhado aqui Porra Porra, que merda Que merda, cara Que merda, caraca Tá aí, cara Porra, que clima merda A pretinha Senta Terminou a corrida já Arma X? A quase A gente deixa a gente falando um monte de merda aqui E ele só concentrado lá É Ainda não falou É que nem aqueles nerds lá da escola lá, tá ligado? Que o moleque não se diverte hora nenhuma Só fica focado no bagulho lá Aí todo mundo zoa, 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 zoa Mas for assim No final, o cara que tira 10 Tira 10 e não dá cola É, não dá cola Spawn no cu que não dá cola Tu tem bem cara É, cola que ele não dá É, mas... É, mas... É muito difícil Tu, é É Bande isso, né, cara Tu não joga boilhinha de papel não, né, o viado Fala tu Ah, cara Eu lembro dessa corrida, cara Caralho, como é que tu faz essa porra aqui, cara? Que que é isso? Cara, eu ia ficar aqui até 2016, cara Pra fazer essa corrida aqui, ó, cara Até o Natal? Que loucura De 2016 Acabem de eu cair Como é que tu faz isso aqui, Bruno? Tá maluco? Cara, eu esqueci, era pra botar a Santos Eu vim de bate, viado Exatamente, tem isso ainda Bom, a Arma X já tá chegando, né? Caralho Caralho, onde é que eu tô aqui? Ah, tá Tá, tá, tá Tem que ir por aqui, pela esquerda E eu cair Não, tu tem que ir por dentro do ônibus Não, mas eu vou por onde eu quiser O vídeo é meu Galera, é só chegar aqui e derrapar a moto pra direita, porra Yau Yau, meu India passou daí, cara Ali na frente Ah, tá, desculpa A minha inocência Para de empurrar aí, galera Tá no modo fantasma, mas A força da mente Não, vai, vai, vai Cara, que merda Vai, vai, vai Ah Porra, eu botei essa copia aqui especialmente pro Igor E o viado cai Porra, caralho, não tem culpa não, cara Que ele tá aí, o viado Tem culpa eu? É Cadê o cu? Cadê o cu? Cadê o cu? Caralho, que corrida nojenta, moleque Isso aqui Tá, que pariu Yau Ah, não, 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 não cai não, cara Sobe Esse coringa aqui é você? Não, não é você Ah, tem mais de um coringa na parada? É, é o mesmo que tava aquela hora lá com a gente Não, você é muito ruim, moleque Na moral, puta da vida, seu merda Sacanagem, né, que você cai e volta lá do começo e tem que subir esse ônibus tudo de novo, cara Silvio Puta E tem que subir mais uns três e negócio tudo de novo, então se tu cair nos próximos três, tu volta tudo Ah, não vai dar não, gente Que viagem Que loucura, cara Vai, cara, sobe isso aí O Dr. Ray lá já terminou em primeiro Sobe isso aí, acuba Caraca, Dr. Ray é bolado, hein Ele ganha todas, moleque, esse Cláudio e André E aí, Igor, que que tá acontecendo? É, não tô entendendo Eu não consegui gravar, não Vai, vai, cara Faz direito essa porra agora A única vantagem da Bat em relação a Santos é que ela é mais baixa, então os lugares que tem Não, mas a Bat ela não tem força pra subir se não for personalizada Ah, é, bala que a minha é A minha não é A minha também não conseguiu fazer essa parada É pra matar a porra da Santos É pra o seguinte, cara, reclama lá com o criador, pô A galera vive me perguntando o que que é isso, esse daí não dá pra dizer não, galera Isso aí é segredo, é piada interna Ah, vamos, 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 vamos Ah, não, cara, porra Ah, eu não tô conseguindo Deixa eu te assistir, peraí Ah, agora foi, calma aí Eu não tava querendo subir, caralho Mas tá fazendo de uma forma inteligente? Eu tô, melhor que você, né? Não Não, não, vamos Caraca, cadê o checkpoint, cara, não é possível? Gato comeu Ah, e cuidado aí, Dejota, essa parte é crítica, porra Puta, essas porra aí de grande É, é, não tinha não Aí, peraí, fica a parada aí, fica a parada aí, fica a parada aí Aí agora, ó, você já consegue pular pro azul aí do lado, ó Não precisa entrar nesse ônibus, né, um macetinho Vai Opa, entendi Vai, 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 garoto Aee Ufa Meu Deus Ah, me ajuda aí, é o fim do mundo Croche, tipo, tu acabou de passar na parte fácil Caralho, o Croche tá com um nome Que passou aí, é que sacanagem Porra, como assim, cara? Difícil Então cancela o VIGN aí mesmo porque tu não vai conseguir terminar, não. Aí, vou te ensinar o macete, Crush. Passa aí, cai aí, ó. Freia, parou, 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 parou. Não freou, cara. Não, não tá freando. Eu tô freando. Tu vai ter que botar um monte daqueles 6 Hours Later. Sim, sim. Essas partes que eu tô errando aqui, eu vou cortar tudo, moleque. Eu vou colocar de um jeito que eu passo de primeira tudo, entendeu? Tá que nem o Jumper, né? É. Inclusive, no final, eu vou alterar tudo quem ganhou, quem não ganhou, entendeu? Meta um Photoshop brabo. Aí tu passa 10 anos editando esse vídeo. Em 2017, tu bota ele. Aí, porra, foi, tá. Aqui é o que, Bruno? Calma, ó. Aí você sobe essa rampinha e fica parado na rampinha aí, do lado. Freia, acelera aí, encaixa certinho. Tem que entrar nessa bodega aqui do lado, aqui? Aí, ó, isso. Sobe um pouco nela, tu não tá subindo, não. Caraca, eu não tô fazendo enxergar direito a punhada. Que viagem. Calma, DJ, calma. Tá muito rápido. Calma, DJ, calma. Calma. Freia, acelera aí, ó. Freia, acelera aí, ó. Freia, acelera aí. Ai, não ri não, Igor. Porra, tá difícil, cara. Eu tô esperando tu fazer uma merda. Tá difícil aqui, cara. Ah, ah. Foi esse. Ah, fica o checkpoint. Não acredito, cara. Meu Deus. Tá. E aí, agora? É, agora tu vai pra frente aí, pô. Reto side. Caralho, sobe aí, meu filho. Que viagem. Ah, não! 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 Já tá do lado aí, DJ? Tô, mas se alguém terminar, já era. Não, eu acho engraçado que o Chris acha que vai enganar os outros cortando o vídeo. Só que o tempo ali passa, meu irmão. É, o tempo passa. Um minuto depois, dezoito. 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 Mais dezoito. Marro milho e cinco. Taxi sem. Moleque, existe uma opção no Sony Vegas chamada Blur. Então, né? Mas acho que ninguém vai pensar o que você fez, não, né? DJ, isso que você tá falando agora não vai pro vídeo, cara. Entendeu? Agora o meu que tá pegando o PT, moleque. Tensura tudo, moleque. Tensura tudo, moleque. É foda, aqui o bagulho é louco, moleque. Que é manipulação total. Eu ganho tudo aqui, entendeu? Eu sou o rei. Entendei. Caralho. Sobe aí, filha da puta. Calma, agora calma, calma. Vai com calma aí. Que isso? Isso, agora entra aí no ônibus. Primeira vez que eu chego aqui, meu Deus, calma. Tá, vira a moto aqui. As coisas foram real mesmo. From hell. Ah, não. Calma, Crouch, calma. Vai devagar que tu pode cair. É, tem grande risco de cair. Isso. Que viagem. Tá de sacanagem, tem que descer ali? Não, não. Entra aí no... Ah, tá. Porra, já entrando no ônibus lá embaixo de novo. Tá maluca? Calma, calma. Vai nessa rampa aí um pouco mais alta, bota a roda. Vai pra cima do prédio. Agora vai pra cima do prédio. Não, tá descendo a mata do sábio. A mata do sábio. A mata do sábio. Ah, quase que tu caiu, moleque. Tá maluca? Peguei, uf. E agora? Deixa eu ver. Ah, agora eu volto lá pra baixo? Que loucura é essa? Agora tem um checkpoint ali, ó. Eu vou por aqui mesmo, moleque. Mas é por aí, pô. Ah, então pronto. Que loucura. Caralho, cai lá embaixo, c***. Vai, agora bota aí. Faz que nem o Cross agora pra botar pressão, DJ. Finaliza aí. Ah, é. O Cross adora fazer isso, né, cara? Olha que... Nada a ver, cara. Adora ficar botando pressão. Vai, 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 vai. Miau. Não. Vai. Vai, garoto. Se ferraram. Terminei. Bom, galera, eu cheguei em primeiro, tá? Que fique claro. Que loucura, cara. Bom, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, de zoeira, obviamente. Ah, deixa o seu like aí. Compartilha o vídeo com os amiguinhos. Lembrando que o canal de todos os piratas, até o do Igor, né? Quando ele fazer o Deja, já vai tá aqui o canal do Igor, entendeu? Porque, segundo ele, só falta pra ele o quê? Pra ele criar o canal, Igor? O PC, a bloca de captura e... E a vontade também. E a vontade de viver, filha da puta. Tá certo, galera. Ali, Dr. Ray, comemorando. Depois disso ele vai fazer uma cirurgia, já. Já tá pronto, já. Olá, Emílio. Olá, Emílio. E... É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.